Olá, gente linda! O vídeo de hoje é falando sobre essa questão Ela estragou o meu cabelo Ela detonou o meu cabelo Ela quem? A manicure, né? Que mora na rua de lá Gente, nem eu não tô acreditando que aconteceu isso Mas eu já orei ali na cozinha, já orei, já pedi pra Deus me perdoar e perdoar ela, né? O que que aconteceu, na verdade? Na verdade, meu cabelo tava muito comprido Eu tava sentindo que tinha que cortar um pouco, pelo menos até aqui no ombro Todos os lugares que eu vou e falo, corto até no ombro e dá uma repicadinha Eu saio do lugar satisfeita, né? Fico muito feliz, saio do lugar, assim, feliz Eu começo a olhar no espelho, eu lavo, eu passo secador, eu fico toda feliz, né? Aí o que aconteceu, dessa vez ele cresceu muito e tava embaraçando muito E eu tô sem condição pra ficar indo no cabeleireiro, né? Sem condição, sem tempo e tava embaraçando muito as pontas e eu tava fazendo muito coque aqui, ó Tava me dando muita alergia, muita coceira na cabeça, né? Tanto fazer coque Aí a manicure veio fazer a unha da Luane semana passada Aí eu perguntei pra ela assim, você só faz unha ou você corta cabelo também? Ela falou, não, eu corto cabelo, eu sou cabeleireira Eu falei, nossa, não, eu pedi pra ela cortar aqui no ombro Eu falei assim, eu mostrei, eu corto aqui no ombro E dá uma leve repicadinha Já tá dando pra... Nossa, eu tô... Ainda ela falou, lava o cabelo lá, depois que ela cortou tudo, né? Lava o cabelo lá que eu vou dar uma acertada Gente, se eu tivesse lavado no cabelo, deixado ela acertar o meu cabelo Eu ia ficar careca Gente, eu não acredito que essa mulher fez isso comigo E ela fez a unha tão perfeita da Luane, tão bonita a unha, ela fez Caprichada Aí eu só falo assim, eu não sei mexer com o cabelo Eu tento, às vezes, corto só as pontinhas Mas não, ela falou que era profissional Gente, mas eu fiquei uma fera Eu fiquei uma fera Olha, eu falava pra você, eu não sabia mais nem o que falava com a mulher Eu sei que eu acabei com a mulher Falei um monte de coisa pra ela Falei as verdades Você tá acostumada a mentir, assim Pra... Às vezes não tava nem mentindo Às vezes, ela queria treinar no meu cabelo Treinar, né? Tipo assim, aí, eu vou pegar um cabelão aí, vou treinar E assim, eu vou pegando prática Porque eu preciso de dinheiro, né? Porque ela é sozinha, né? Ela não tem marido Criou uma filha de, acho que cinco anos, né? Essa menininha tava aqui Aí... Então, ela precisa ter prática em alguma coisa E já não é a primeira vez que eu passo por isso A pessoa pegar meu cabelo e cortar e estragar Já tive uma outra decepção Então... Uma vez eu fui no salão de cabeleireiro A pessoa pegou e fez o meu cabelo Não tô dando pra vocês verem O que tá acontecendo? Gente, eu não acredito Eu não vou nem pôr tesoura nisso Eu só sei que eu vou marrar Não, eu tô... Não tô nervosa, mas eu já me acalmei Eu já chorei bastante Não me acalmei O único jeito de corrigir isso é fazer isso aqui, ó Pronto Ninguém vai ver nada de imperfeição E vai crescer e vai se igualar E depois eu dou uma ajeitada, né? Então, nada pela morte Então, gente linda Uma vez eu fui no salão A moça deixou meu cabelo muito bonito Liso, né? Uma outra moça, né? Lisinho, perfeito Passou a tinta Ficou lindo, maravilhoso Até tinha feito uma live, né? O cabelo tava ali, maravilhoso Só que eu falei assim Você sabe fazer sobrancelha? Porque a moça que faz sobrancelha pra mim Nossa, é longe daqui Então, se você souber, você faz pra mim? Ela falou, não, eu sei fazer sobrancelha Ela pegou e começou a fazer Ele portou, tinha feito cabelo Mas na minha sobrancelha Não sei se ela sabe fazer outras A minha não acertou Eu sei que ela me comeu tudo isso aqui Fez uma perna de grilo Gente, na hora que eu olhei no espelho Eu não acredito Aí eu fiquei no desespero Na vergonha com aquela sobrancelha Que eu peguei Chamei uma moça que faz tatuagem Mandei fazer essa tatuagem aqui, ó Ela corrigiu bastante Mas tá dando pra ver que é tatuagem Então foi a segunda vez Dentro de pouco tempo Que eu tenho essa decepção Que as pessoas vêm colocar a mão em mim E fazer as coisas Não é porque é barato É porque eu pergunto Você sabe fazer isso? A pessoa fala que sabe E depois ela vai fazer em nada Gente, eu tô arrasada Mas já pedi perdão pra Deus Já pedi pra Deus perdoar ela Tá tudo certo Já correu lágrimas aqui Até falar Chega E vai crescer E vai passar o tempo E eu não caio mais nessa Agora eu chego É a segunda vez Que eu caio em uma dessa E não dá mais não Ah, mas vai ficar amarradinha assim, ó Tá bom, né? Tá bom A gente vai morrer Não vai levar nada Dessa terra mesmo, né? Pra que vaidade Uma mentira A gente leva pra vida toda A pessoa que mente pra gente, né? Que mentiu Que sabia E não sabia Nem sabia o que tava fazendo Só por causa de 20 reais, gente 20 reais Estragar no cabelo Se ela quiser Só dava 20 reais pra ela Pra ajudar ela Se ela tem Alguma dificuldade na vida, né? Mas, poxa, gente A gente tem que passar por isso Não adianta Tudo que a gente tem que passar A gente passa e pronto E é um aprendizado na vida da gente Não tem jeito Porque ela vai ficar esse aqui, ó Pra trás Esse aqui Então, gente Espero que vocês tenham Visto esse vídeo até o final Entendido o que aconteceu, né? Que sirva pra vocês também Não cair em nenhuma Que a pessoa fala Que sabe E não sabe Não é o dinheiro É mentira que a pessoa fala E depois a decepção que a gente tem, né? Carregar junto a decepção Espero que vocês Vejam esse vídeo E comente o que vocês acham E até mais Mais E aí Tchau, tchau.